Eu aqui olhando o telefone Escrevendo seu nome Esperando uma resposta que eu já sei E se eu sei por que que eu fico Feito pouco Sempre caio no teu jogo Olha só a madilha que eu entrei Você mudou a sua atitude E esqueceu de me avisar Agora eu sei por que Há outra em meu lugar Eu tento te entregar meu coração Você não quer saber e diz que não Parece que amar quem não te quer Te faz sentir melhor ou mais mulher Pra que continuar agindo assim Não vê que desse jeito é ruim pra mim Um dia você para pra entender Que tudo isso volta pra você Eu tento te entregar meu coração Parece que amar quem não te quer Parece que amar quem não te quer Te faz sentir melhor ou mais mulher Pra que continuar agindo assim Não vê que desse jeito é ruim pra mim Um dia você para pra entender Que tudo isso volta pra você Eu tento te entregar meu coração 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 Alô, bem, alô Não esqueça que ela